Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. Vídeo de hoje, vamos falar sobre a entrada do Sebastian Bach no Skid Row, que é sempre uma história muito pedida. E aí, obviamente, eu vou falar baseado no livro do Sebastian Bach, Etienne Life, Minha Vida no Skid Row, que acredito que ainda está disponível aí na Amazon. Eu não olhei, mas pelo menos a versão Kindle você deve achar. Se não estiver na Amazon, procura aí em algum sebo online, porque é uma leitura que vale a pena, principalmente se você é fã do Skid Row e ainda não leu. Então, vale a pena essa leitura. A história da entrada do Sebastian no Skid Row, ela começa no casamento do fotógrafo Mark Wise, que seria realizado em New Jersey. E aí o Sebastian Bach, nessa época, ele morava em Toronto, no Canadá. O Mark Wise, ele já tinha feito algumas fotos do Sebastian na época que ele tocava no Madame X, inclusive nessa época ele estava na banda, ele ficou um ano na banda, de 85 a 86. E aí, durante esse casamento, foi quando o Sebastian conheceu o Zach Wilde, que viria a ser o guitarrista do Ozzy Osbourne, que ficaria mundialmente famoso. E aí o Zach gostou muito do Sebastian. O Sebastian relembra, inclusive, que nessa época o Zach nem beber, não bebia ainda. E aí eles combinaram que, quando a banda do casamento desce o mole, que eles iam tomar de assalto o palco e iam levar alguns sons, obviamente, pautados no rock and roll. Eles combinaram de tocar uns covers ali de Led Zeppelin e tal, e assim eles fizeram. O Sebastian relembra, inclusive, que quem estava nesse casamento também era o Kevin Dubrow, vocalista do Quiet Riot. E aí o Kevin virou para o Sebastian e falou, cara, não me chama para cantar, porque eu já vi que vocês estão preparando aí para poder cantar. Não me chama porque eu tenho um problema. Quando eu começo a cantar, eu começo a suar muito. E, porra, eu estou com esse terno azul aqui, não vai pegar bem se eu começar a suar. E o Sebastian não pode ficar despreocupado. E é óbvio que o Sebastian, depois que já estava lá no palco cantando, convidou o Kevin Dubrow para cantar também, e o Kevin Dubrow ficou puto. Mas a peça-chave para a entrada do Sebastian no Skid Row, que também estava no casamento, eram os pais de ninguém mais, ninguém menos, que John Bon Jovi. Eles gostaram muito do Sebastian cantando. Obviamente o Sebastian foi parar na mesa deles. E aí eles falaram para o Sebastian que tinham gostado. O Sebastian perguntou qual era a música do Bon Jovi favorita do pai do John Bon Jovi. E ele respondeu que era Never Say Goodbye. E o Sebastian falou que a música preferida do Bon Jovi dele era Let It Rock. Bom, conversa vai, conversa vem. O pai do John Bon Jovi virou para o Sebastian e falou, olha, eu tenho um amigo. Aliás, o John tem um amigo chamado Dave, que tem uma banda, e eu acho que você vai se encaixar bem nessa banda, eles estão precisando de um vocalista. O amigo era ninguém menos que Dave de Snake Sable, guitarrista do Skid Row. Um outro amigo dos Bon Jovis, que estava na mesa também, ficou encarregado de levar a gravação do Sebastian e do Zack no casamento para o Snake, para o Snake poder ver o Sebastian cantando e tal e entrar em contato. Bom, trocaram ali informações, trocaram telefones, e o cara ficou de levar a fita para o Snake poder dar uma avaliada no Sebastian. E aí o Sebastian relembra que na viagem de volta para Toronto, ele pegou uma carona até Detroit e depois ele iria pegar o carro dele, que era um carro de 50 dólares, para ele poder voltar para Toronto. E aí o Sebastian recorda que quando ele pegou o carro, há dois quarteirões da casa dele em Toronto, que o carro morreu, não queria mais pegar, e aí a esposa dele na época, a Maria, ela foi resgatá-lo, e eles deixaram o carro lá e ele falou que ele nunca mais viu o carro. Ele falou que era mais barato do que uma passagem de ônibus. Passado algum tempo, o Snake e o Rachel do Skid Row entraram em contato com o Sebastian, começaram a trocar cartas, enviaram a demo do Skid Row para o Sebastian. O Sebastian relembra que eram cinco músicas, e dessas cinco músicas, as músicas que mais chamaram a atenção dele foram justamente 18 and Life e You've Gone Wild, que foi a música que ele mais gostou, inclusive ele fez a tatuagem. E é só que ele achou que o vocalista que tinha gravado aquela demo, que não viu grandes coisas, não achou muito legal, mas ele acreditava que ele colocando a voz dele ali, que ele poderia dar um quê a mais para as músicas. Passado mais algum tempo, o Snake e o Rachel pagaram a passagem para o Sebastian Bach poder ir a New Jersey, então eles gastaram 180 dólares, e aí, dois anos depois, o Sebastian fala que recebeu essa conta e achou que já tinha morrido o assunto, mas depois que a banda já estava estabelecida, que através do contador dele, chegou a conta para ele pagar dos 180 referente à passagem de Toronto para a New Jersey. Bom, ele falou que ele foi para a New Jersey, começou a ensaiar com os caras, há um detalhe interessante, quando ele chegou no aeroporto de Newark, quem foi recebê-lo foi o Rachel, e ele conta que os dois se entenderam muito bem, que ele achou o Rachel um cara bacana, depois achou o Rachel um baita baixista, gostou também da forma do Rachel compor, da forma do Rachel tocar, que eles se davam muito bem no início. E para vocês verem como é a guerra de egos, as vaidades, né? Mas enfim. E aí o Rachel foi, pegou o Sebastian no aeroporto, levou para a casa do Snake, lá eles se conheceram pessoalmente, tomaram algumas cervejas, e aí a partir dali, os caras começaram a ensaiar exaustivamente, e ele deixa bem claro que o Skid Row, no início, assim que ele entrou, que era bem pautado na música, enquanto as bandas anteriores que ele tinha passado, inclusive o Madame X, que era uma coisa voltada mais para o visual, que o Skid Row era música. Os caras ensaiavam sete dias por semana, várias horas, e eles ensaiavam na garagem da casa dos pais do Rachel. E era direto. E aí entra em cena Doc McGee, que hoje é empresário do Kiss, na época era empresário do Bon Jovi. O Doc McGee, ele tinha recebido uma fita do Sebastian Bach, com uma foto, lá em 1987, da banda do Sebastian. E aí nessa ocasião, foi justamente na turnê de Girls, Girls, Girls do Monthly Crew. O Sebastian conseguiu acesso aos bastidores, conseguiu falar com o Nick Six, conseguiu falar com o Doc McGee. Na verdade, ele entregou a fita para o Nick Six. E aí o Skid Row, depois que começou, depois que o Sebastian entrou, que o Skid Row começou a fazer aquele circuito ali, New Jersey, New York, chamou a atenção do Doc McGee. Doc McGee lembrou da fita, lembrou da foto do Sebastian. E aí, obviamente, o Doc McGee, que não é bobo nem nada, foi lá para apadrinhar a banda. E aí entrou o Bon Jovi nessa história, mais especificamente o John Bon Jovi. Só que o Doc McGee já cuidava do Bon Jovi, então o que ele fez? Ele designou o irmão dele, o Scott McGee, para cuidar do Skid Row, ali nos primórdios. E aí dali já destacaram um advogado, então o Skid Row tinha toda uma estrutura de uma banda grande, mesmo a banda ainda não tendo lançado o primeiro álbum. Outra coisa interessante, acerca aí desses primórdios do Skid Row, é justamente o repertório. Os caras já tinham aquele repertório ali para o primeiro álbum, consolidado. Já tinha a faixa I Remember You, que era uma faixa que o Snake e o Rachel, eles não queriam no álbum. O Sebastian gostava muito dessa faixa. E um dia, o Doc McGee foi assistir a um ensaio do Skid Row, e o Sebastian, bocudo, foi lá e falou para o Doc McGee que tinha uma faixa que era sensacional, chamada I Remember You. E o Rachel imediatamente começou a sinalizar que não com a cabeça. E o Sebastian pediu, cara, vamos tocar a música aí, só para o Doc ouvir, para ele dar a opinião dele, só uma vez. E aí o Doc pediu para a banda tocar, os caras meio a contragosto foram lá, tocaram. E assim que a música acabou, o Sebastian conta que o Doc McGee estava gargalhando, e ele falou assim, eu adorei essa música, ela vai entrar no disco. E aí a gente bem sabe que foi um dos maiores sucessos do Skid Row, a balada I Remember You. Bom, galera, isso aí foi um pouquinho dos primórdios do Skid Row, da entrada do Sebastian Bach na banda. Me diz aí se você já conheceu essa história, se você já leu o livro do Sebastian, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, deixa aí o seu comentário. Um abraço a todos, até o próximo. Fui. Fui.